Fala Trader, eu sou o Pastor Júnior aqui da Stop Curto Alvo Longo e nós estamos aí com uma visão de mercado, com um projeto, o Stop Curto Alvo Longo é uma operacional, aqui já seria uma entrada, você vê que o Stop é muito curto e o alvo é longo, é a visão. Hoje nós vamos aqui, em vez de pegar parciais, como nós temos feito em todos os vídeos, nós vamos hoje trabalhar com uma mão cheia, mostrando também o poder de você também operar com os seus lotes sem parcial, vamos dar uma variada. E também temos aqui outra variação que nós vamos fazer aqui, que é operar analisando os tempos gráficos mais importantes. Então vou criar aqui uma ordem oco, para quem ainda não sabe criar a ordem oco, já deixa o seu like, já compartilha, deixa o seu comentário. E aí eu quero mostrar, vem aqui, clica nesse maisinho, vai estar assim, clica no maisinho, clica em grenais, sempre é bom estar ensinando, os iniciantes ainda não sabem, clica nessa folhinha, bota o nome, índice, aí você bota assim, índice total, sem parcial. Aí vamos dizer que você quer operar com dois lotes, três lotes e tal, aí você tira então, não vai ter parcial, e aí você deixa aqui o seu gain, deixa aqui com, vamos colocar aqui, vamos colocar 150 pontos, o stop aí é sempre 100 pontinhos, vamos ver como é que ficou, dá um ok, e aqui ó, stop curto, se você tivesse entrado aqui, já estaria pegando aí. Aí essa parcial, essa parcial não, esse seu lote cheio, você vai carregando ele, né, e aí nós vamos entrar. Aqui eu vou deixar no 10R, como a gente sempre opera, essa tela principal, aqui eu vou deixar no 5 minutos, essa é a minha tela operacional, né, eu dei uma modificada nela, porque aqui estava só o fluxo, a gente estava lendo só fluxo, e na tela auxiliar estava o 1 minuto, está aqui ó, o minuto, onde eu estou passando o mouse, porque dá entrada, ele dá entrada pelo 1 minuto, dá entrada pelo 5, dá entrada pelo Renko, esse nosso operacional. Estou no índice, e nós temos aqui essa visão de mercado. Nos outros vídeos, ensina a instalar os indicadores que nós vamos usar aqui, né, que é a variação, está aqui as variações, variação de 0,5%, 75%, 1%, 1%, 1,25%, tem buscado muito o índice, né, as variações de 25%, 75%, 1,25%, aí nos outros vídeos, outras aulas, tem ensinando a instalar, beleza? E aqui é o livro visual, ó, isso aqui do lado é o livro visual que nós usamos também para as nossas entradas. Como o mercado está seguindo muita tendência, eu vou botar uma média móvel aqui, para a gente ir pegando os pullbacks. Se você não quiser botar, não precisa, a média eu uso mais para a gente fazer pullbacks nela. Vou te mostrar agora, vou ter uma média de 9, né, vou ter uma média de 9, está vendo aqui ó, como o preço vem ancorando nela, aí eu vou botar aqui ó, exponencial, aqui já está dando uma entrada, e aí você treina isso. O que é que você vai treinar no operacional? Você que está fazendo a mentoria, você que está estudando, é treinar pullbacks, você vai treinar para pegar os pullbacks, bom, e ó, já estava dando a entrada, como eu estou configurando aqui, não deu nem tempo, ó lá, toda vez que ele der um sinal de compra, e a média está para cima, pullback, né, e aí você vai pegando pullback, que já daria uma pontuação, se tivesse comprado aqui, já estaria dando aí 80 pontos, a 3 contratos, 240 pontos. E aí nós vamos olhando 1 minuto aqui, os 5 minutos também. Se você se embolar muito com isso aqui, nem usa, é só uma técnica que eu estou passando para aqueles que querem ir sempre aperfeiçoando o seu operacional, sempre melhorando o seu operacional, sempre melhorando o seu operacional, a tendência é melhorar. Aqui está um times in trade filtrado, filtrado, aqui está com filtrozinho de 1, por isso está rápido, né, e aqui é o rank das corretoras, maior comprado do dia, talent, ideal, oram e o BS, maior vendido, né, você vê o sinal de menos aqui, ó, vendido, esse aqui também me ensina a configurar. Olha, ele já tocou na média, está vendo que ele tocou na média aqui, vou deixar mais pertinho, tocou na média, se ele abrir para cima, eu vou abrir uma compra, ó, abriu uma compra, pegou minha compra, o stop, está vendo aqui o pavio? Sempre, ó, um tique aqui no pavio, e aí você vai, assim, tradeando, tradeando, sem parcial, vamos trabalhar com a mão cheia hoje, se você achar que ficou muito, sem parcial ficou difícil, ficou complicado, o preço não sai de cima do seu preço, aquela coisa toda, aí você vai botando as parciais. Vamos deixar aí, vamos ver se vai pegar o stop, vamos ver se não vai, e aí a importância de você deixar o stop. O stop, ele é normal, é normal você levar um stop, né, o que não é normal você quebrar a sua conta num dia de operação. Se você tem mil reais e pretende operar o mês todinho, todinho esses mil reais, qual seria o GR? Qual seria o gerenciamento aqui, né, qual seria o gerenciamento? Poxa, eu tenho mil reais, são 20 pregões, se eu perder 50 reais por dia, eu duro até o final do mês, e não é possível que eu vou errar todos os 20 dias, né, se você acerta 50% e perde 50%, você está numa taxa de meio a meio, né, então, você tem mil reais e você botar eles todinho numa única operação, aí você não vai vencer, dificilmente você vai vencer assim. Então, gerenciamento de risco é vida. Dá para começar com 200, 300 reais? Dá. Se você colocar 200 reais na corretora, você tem direito aí a operar 101 reais, porque com 99 reais você já não abre mais operação. Aí você está com um contratinho. Eu já fiz muito isso, né, para mim treinando técnica, para mim ir validando, para mim ir validando operacional, para mim testar indicadores, né, fiz muito simulador, aí eu ia para a conta real, aí eu botava lá 200 reais, aí eu falava, olha, eu vou arriscar aqui 100 reais desses 200, 101, e aí eu vou fazer como? Numa operação só? Não. Eu botava um contratinho aqui, eu botava aqui 20 reais, aí se stop, né, 100 pontos, pronto, posso abrir 5 operações. E aí eu ia nessa força também operar com dinheiro, ele vai calejar você, ele vai doutrinar você. Olha a importância de você estar olhando um minuto, você está monitorando um minuto. Eu entrei comprado aqui, eu estou olhando aqui, essa minha tela do lado é um minuto, no minuto está fazendo padrões consecutivos de alta, beleza, já fechou um box, eu posso soltar uma parcial aqui, posso vir aqui, venho com 1, posso soltar uma parcial aqui, para o preço desprender mais, ou não, ou eu deixo para mim começar a ganhar a mão cheia, para mim começar a operar a mão cheia. Aí, onde eu vou sair? Eu vou olhar aqui no livro visual, você está vendo que tem uma escora, muito grande aqui, não deixa o preço passar, quando o preço toca nela, são ativadas ordens automáticas de venda, por isso que o preço dá essa retraída, essa caída, essa escora, pastor, como que o senhor sabe que é uma escora? Porque ele não veio sair liquidando, não veio sair subindo, não fez, me perguntam muito isso, como você sabe diferenciar, do que é uma escora vendedora, para proteger o preço, exatamente pelo que ele está fazendo agora, ele bate lá, e começa a cair, ele bate lá, e começa a cair, meu preço está defendido pela média de 9, tem a médiazinha de 9, e não tem mais nada, entre o preço e o meu stop, só a média de 9, ele pode tocar nela aqui, como tocou aqui, e voltar subindo, então operar com a médiazinha, para saída de preço, é a melhor coisa, você colocou a média de 9, para entrada, aí você tem que ter o período, a minha única entrada, que eu uso para a média de 9, é isso, agulhou, o Kendall fez um pavio, e ele agulhou a média, ele rejeitou a média, e abriu um padrão de compra, e eu vou comprar, se tivesse entrada aqui, segurado até agora, essa é a técnica que eu uso, para a média móvel, quer botar uma de 21, vem aqui, de 21, vai mostrar a virada do preço, vai mostrar o preço virando, revertendo, quando ele perde a média de 9, e a de 21, realmente vai reverter, não vai voltar, não vai voltar, dificilmente volta, ele cruza as médias, dificilmente volta, ele precisa fazer todo um padrão, está aqui a média de 21, e aí eu coloco ela, aritmética, exponencial, perdão, e aí, eu estou botando as médias aqui, para ajudar o pessoal, que está começando, e o pessoal, que, ama média móvel, gosta de média móvel, você só tem que tomar cuidado com ela, para ela não ficar impedindo você, de dar entrada, porque às vezes, dá uma entrada boa, tem uma entrada ótima, na sua frente, olha nos 5 minutos, como ele já cruzou as médias, aqui, o setup, cruzamento de média é bom, no minuto, daria essa vendinha, uma venda de 50 pontos, também, a tendência de alta, só foi a retração do preço, mas você vê que no minuto, ele vai marcando a entrada, como eu estou comprado, não peguei aqui, mas seria, seria comprar contra a tendência, vender contra a tendência, perdão, e aí nós temos aqui, esse aqui é um times in trade, evolução do tempo, mostra o rank das corretoras, aqui onde eu estou passando o mouse, de 5 minutos, período de 5 minutos, está lá, e aí, nesses 5 minutos, nesse exato momento, Goldman, o BS, está comprando 2 mil contratos, Bradesco, 1.900, Goldman, quase 2 mil ideal, somando aqui, dá quase 8 mil, 8 mil contratos, vendendo, está XP, sempre ela é a contraparte, XP, Morgan, genial, Clia, as corretoras, os CPFs, estão vendendo esse topo, e nós sabemos que as instituições, são sempre mais fortes, do que o CPF, no minuto, deixa esse pavio lindo, me indicando força compradora, eu gosto de analisar os outros tempos, porque você vê no micro, no macro, e aí, se eu quiser outra tela, botar ainda o 15 minutos, o 30 minutos, 60, isso é bom, para você ir, refinando a sua análise, melhorando a sua análise, quem está no Renko, está operando aqui, padrão de virada de boxe, padrão, de continuidade, está vendo isso aqui, quem está no minuto, está vendo o que está acontecendo, nesse exato minuto, essa força, você vê que bate no pivô, bate e já rejeita, bate nesse, no 5 minutos, está vendo aqui, nos 5 minutos, você vê isso aqui, no minuto, você está vendo, com um microscópio, está vendo aqui, só esse pauzinho aqui, isso aqui, você está vendo comigo, com uma lupa, você está botando um binóculo aqui, você está vendo bem pertinho, por que o preço não deixa subir, olha o livro visual aqui, está vendo aqui, está vendo aqui o livro visual, está vendo aqui, está vendo isso aqui, aqui é uma lupa, o minuto te dá uma lupa, e aqui, se você chegar bem perto, bem perto, você está vendo exatamente aqui, esse lote, esse preço só sobe, se esse lote desaparecer daqui, se esse lote sumir daqui, esse preço sobe, se esse lote sumir daqui, desaparecer daqui, esse preço sobe, enquanto esse lote estiver aqui, esse preço não sobe, e aí, fica por isso mesmo, fica ali, você, cozinhando, ganhando 26, 20 reais, eu saio, eu não saio, vou soltar uma parcial, para esse meu preço ir mais para longe, está me incomodando ele muito perto, não, pastor, não me incomoda, estou tudo muito tranquilo, meu stop está precificado, eu estou em paz, até porque tem uma score aqui embaixo, também, além da média, agora, colocaram uma score, olha o livro visual, te dando a possibilidade, vamos configurar esse livro visual rapidinho, enquanto o preço está martigando, você vê, botão direito do mouse, livro visual, vou clicar, ele vai desaparecer, aí vem de novo, livro visual, ele aparece, clica com o botão direito em cima, propriedades, vem aqui, quantidade, aí entra aqui, maior ou igual, eu gosto demais, acho que eu não consigo operar hoje, sem um livro visual, quando eu digo não consigo, a gente consegue, mas não com tanta excelência, me dá um gráfico limpo, eu vou conseguir operar, obviamente, mas ali tem que ser bem, sem as ferramentas, olha lá, então fiz aqui, sem as ferramentas auxiliares, fica aqui, os indicadores servem para isso, pessoal, tem gente que critica indicador, não gosta, então eu configurei rápido aqui, mas eu vou voltar aqui, para te explicar, porque às vezes você, não é você botar o vídeo, clica no botão direito, uma outra, propriedades, quantidade, aí você vem aqui, clica aqui, maior ou igual, maior ou igual, mil, aí você bota amarelinho, clica adicionar, ele vai vir para cá, e dá um ok, beleza, tem gente que critica, opera com gráfico limpo, o cara é tal, tal, ótimo, maravilhoso, evolução da evolução da evolução, mas se eu tenho indicadores aqui, para me ajudar, se eu tenho indicadores aqui, para me auxiliar, eu vou pegando, e com o tempo, você for melhorando, com o tempo, você for vencendo, está dando um padrão de venda, então você vê que esse lote, explicando, para um aluno que perguntou, como que o senhor sabe, que esse lote, ele não é a parcial, e os caras vão sair, exatamente por causa disso, que quando bate nele, são acionados, ordens de venda, então aqui você descobriu, acabou de descobrir um segredo, do operacional, um segredo do operacional, do livro visual, com as escoras acima de mil, quando o preço bate lá, o preço retrai, então você está acabando de descobrir, que é o que? É uma escora de defesa, quando é uma escora, quando é parcial, ele vem consumindo, e vem limpando, e vem raspando o book, é o que pode acontecer agora, porque já está tendo, uma rejeição de novo, da média, se ele perde essa média, ele não tem mais nada, ele ia buscar meu stop, mas meu stop, está sempre um box, atrás do renco de entrada, e então, estou tranquilo, aqui deu essa micro venda, se você estivesse de fora, eu faria uma venda, olha como ele respeita, esse pivô, isso aqui é um pivô, vamos clicar com o botão direito em cima, propriedades de pivô, é só você vir aqui, inserir indicadores, pivô, aí você coloca aqui, duas vezes, vem aqui, insere, insere, dá um ok, duas vezes, clica com o botão direito em cima dele, propriedades, beleza, estou ensinando tudo isso, para você vir aqui, parâmetros, aí deixa aqui, máxima, aí três linhas, e aplicar, pá, ele até saiu daí, até voltar aí, aí vai ter um outro, aí você clica aqui de novo, vai procurar ele na tela aí, aí você vai parâmetros, aí você vê aqui, abertura, três linhas, e dá um ok, beleza, você está com o pivô, agora ele ganha o pivô, o preço vem ganhando o pivô, e ele tem esse próximo pivô, esse aqui é o próximo pivô, não, já é o 2MV frequência, é a frequência de 1%, vem rompendo, vem rompendo, não perde a média de novo, vou até tirar o zoom aqui do gráfico, não perde, você vê então, que é uma super tendência, para esse preço reverter, essa média, ela tem que começar a inclinar para baixo, o preço tem que começar a furar ela, abrir box abaixo dela, essa média aqui também, se cruzar, igual, vamos ver aqui, se vai dar esse padrão, beleza, olha no minuto, como ele deu uma entrada aqui, pelo cifrão, está vendo pelo cifrão, porque eu estou aqui no rempo, estou de fora dessa entrada, vamos colocar que eu estou de fora dessa entrada, vou arrastar mais para cima, meu stop, deixa mais em cima aqui, porque ele já tem liquidez aqui no book, o bom de você olhar o livro visual, o book de oferta horizontal, que você vai vendo, vamos ver se isso aqui é uma escora, do preço bater nela e cair, vamos ver se isso aqui é uma escora, do preço bater nela e cair, se o preço bater nela e cair, é uma escora, olha lá, raspou, está vendo a raspada, está aí os exemplos, que eu estou te dando ao vivo, está aí raspada, olha a raspada do book, então, olha lá, bateu, começou a querer cair, 500, olha aqui, 21.500, é ponto forte, é ponto forte, é ponto que o preço retrai, é ponto que o preço volta, já salvei meu preço aqui, no trelistop, vou fazer no trelistop, você quer botar no bolso, 100 reais, já é a meta de muita gente, já pode fechar e desligar o computador, você pegou aqui em 4 boxes, com 3 contratos, mas o preço está um pouco afastado da média, se eu olhar aqui, esse indicador, está aqui, vou botar ele aqui mais curtinho, esse indicador, vai mostrar a agressão, é o volume financeiro, com saldo delta, a gente disponibiliza para você, os indicadores, ele está mostrando a agressão aqui, vendedora, é o resultado dessa briga, está vendo como o times in trade, está vermelho, como ele está vermelho, e aqui está vermelho, é eles tentando, vendedores, travando o preço aqui, isso aqui é uma trava, isso aqui, com certeza, é a parcial dos compradores, parcial, parcial, mas aqui é uma trava, vendedores não deixando o preço cair, então vamos analisar no 5, está vendo a agressão, como ela é toda compradora, está vendo no 1, no minuto, como nesse momento, a agressão é compradora, então, essa barra, naturalmente, vai começar a diminuir, vai ficar verde, e esse box vai dar uma virada para cima, então eu, eu, pastor, gosto de analisar, os outros fractais, e aí, o minuto, olha como é gostoso no minuto, que você pode vir salvando, você pode vir salvando, fazendo trail stop, você pode deixar atrás dessa escora, tem uma escora grande aqui, que está protegendo o pivô, já baixaram a escora, você viu a escora sendo baixada, né, então, o meu, é, trail stop, está sendo protegido aqui, por essa escora, protegido pela média de 9, protegido pelo pivô, e pela frequência, então agora o preço, ele tem que romper, tudo isso, para vir pegar o meu stop, e aí, acredito ainda, numa tendência de alta, acredito ainda, que esse preço, pode continuar, por que pastor, aí você afasta, aqui o livro visual, você vai ver, que tem muito lote, defendendo aqui, essa área, se tem defesa, porque vai ter um ataque, e você vê, que só tem, essa, é como se fosse o stop dos caras, os caras viessem aqui, botassem uma compra, aqui, vamos dizer aqui, olha lá, onde eu botei a compra, olha o stop dos caras aqui, e aqui, as parciais gain, dos compradores, aí você vai na planilha quântica, eu nem vou abrir ela aqui agora, porque se não, ela vai começar a travar a tela, ela deve já estar mostrando, índice comprador, então você tem, planilha quântica, regra de coloração, sinal cifrão, volume financeiro, e as linhas automáticas, esses são os, os indicadores do nosso operacional, os indicadores da mentoria, são indicadores próprios do Profit, que eu estou te passando aqui agora, livro visual com escora de mil, média de nove de vinte e um exponencial, que estamos acrescentando aí, ao nosso setup, para poder auxiliar você, exatamente no que eu estou fazendo aqui, vou defender meu preço, atrás da média, o preço está fluindo acima da média, vou seguir ele, e tal, não dou entrada por ela, dou entrada pelos indicadores gatilho, ela me serve só para ir balizando, olha os pavios que vem deixando, e outros indicadores a variação, como é que eu coloco a variação de 1%, de 0%, 25%, eu venho com o botão direito do mouse, indicadores, já ensinei isso em todos, frequência, 2MV, é só você digitar assim, frequência, ele aparece, você clica nele, clica duas vezes, uma, duas, e dá um ok, beleza, ela vai aparecer aqui, a primeira, que é a principal, a frequência primária, você bota vermelho, bota verde, bota vermelho, bota verde, se você quiser inverter, aqui você pode botar, inverte assim, para até te mostrar um negócio aqui, ficou vermelho, indicando aqui, o preço está sobrecomprado, pode vir uma venda a qualquer hora, vamos deixar vermelho, e aí você bota aqui, pausa a tela, aí você bota aqui, 50, 50, 1, 1, 1,5, 1,5, pausa a tela, essa é, tal, e dá um aplicar, beleza, aí você vem na segunda, segunda propriedade, 2MV frequência, e aí você deixa de cinza, bota cinza, ou bota um azul fluorescente, ou pode botar de vermelho também, igual você botou na outra, indicando ali, botar vermelho, botar vermelho estranho, e aqui botar verde, beleza, indicando, está ao contrário, deixa eu botar aqui, verde, vermelho, indicando, os preços chegam lá, pode dar uma venda, tal, e multiplicadores, você bota 25, 25, 75, 75, 1,25, 1,25, e dá um aplicar, dá um ok, beleza, se chega lá, o preço chega lá, a gente vai vender, né, dependendo da posição do livro visual, livro visual, é o nosso gatilho, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para cá, para a gente ver a variação ali, e dependendo dos padrões dos 5 minutos e do minuto, padrão dos 5 me indica força, no minuto, olha como ele rejeita, olha como dá o tanto de pavio, olha como já temos, escoro a protetora aqui, e aí, eu ainda estou motivado, então eu vou subindo o meu gain, eu vou subindo o meu gain, de acordo com o que ele vai subindo, olha o grande lote aqui, no 800, vou botar lá, vou botar antes, quem sabe vem buscar lá meu lote, me dando aí, já 270 reais, uma operação, praticamente é meta, e aí deu certo, vamos analisando, vamos esperando, vamos deixar o preço fazer o seu trabalho, tem que deixar o preço trabalhar, tem que deixar o preço ir respirando, e aí vamos para cima, para lá, bateu na variação, ganhou a variação, olha como os caras já travam o preço aqui atrás, está vendo o livro exaltado, vou dar um zoom aqui, travando o preço, olha as médias, média view up, olha o view up inclinado para cima, média de 9 inclinado para cima, e média de 21 inclinado para cima, só pelas médias, me mostra a tendência de alta, tendência de alta, vamos evitar vendas, e assim você vai operando, está lá, deixa o preço andar, no Renko está mostrando uma agressão vendedora, mas nos 5 minutos, ainda me mostra a agressão compradora, vamos segurar, enquanto, essas escolas, estiverem aqui, protegendo o pivô, protegendo a variação, eu estou confiante no trade de compra, está achando perigoso, vem aqui e solta uma parcial, você tem 3 contratos, solta uma parcial, vem aqui, solta uma, solta outra, mas enquanto ele estiver andando, você está feliz no trade, está tranquilo no trade, aí você vai buscando seus alvos, onde eu acho o meu alvo, pastor? Livro de visual, olha aqui, de novo, uma trava vendedora, porque, como você sabe, pastor, olha como o preço retrai, quando chega perto dela, olha como o preço encolhe, quando chega perto dela, então, eu posso sair daqui, zerar no dedo, ou, posso continuar acreditando, acreditando, na força compradora, olhando pelo times in trade, esse livro, esse volume financeiro, com saldo delta, é o resumo disso aqui, se você não quer ler isso aqui, não gosta de ler isso aqui, o volume financeiro, te diz que, o resultado dessa briga, é comprador, o resultado dessa briga, no minuto, está indeciso, olha lá, começou o comprador, quem está comprando BTG, o BS ideal Bradesco, eu vou permanecer na compra, porque eu sei que, esses caras, raspa, olha lá a raspada, já está me dando, uma outra entrada de compra, agora que eu fico mesmo, agora que eu vou ficar, regra de coloração, é bom por causa disso, porque ela permanece, olha o cifrão, se eu estivesse fora, eu entraria comprado aqui, poderia fazer até o médio, para frente aqui, o médio para frente, beleza, está chegando lá perto, da variação, está chegando, o preço esticou muito, desde a abertura, ele pode voltar daí, pode voltar daí, pode bater nessas ordens aqui, nessas ordens, e simplesmente voltar, já sair, já sair, se der mais para cima, beleza, então estou fora, saí, 235 pontos, beleza, e agora eu vou aguardar, um padrão de venda, qual é o meu padrão, esse aqui, quando abre um martelo, abre um martelo, de uma estrela cadente, próximo à variação, esse preço pode cair, se esses players, que estão aqui, virem para o lado de cá, na venda, é venda, no minuto, está dando venda já, no minuto, já está dando venda, vou ficar esperto, vou ficar ligado, preciso de um padrão bom, nos 5 minutos, já está revertendo, se nos 5 minutos, fechar, e abrir um cifrão vermelho aqui, é venda, mas já seria a venda, olha a venda já aqui, olha a venda já aqui, olha lá no minuto, se esse virar no minuto, com cifrão, é venda, é venda, espera, vamos esperar, já deu a venda, venda bonita, já está pagando em 100 pontos, beleza, já era a venda, já perdeu a média de 9, pode ser um pullback para alta, eu espero, olha os bancos que estavam aqui, passando para cá, passando para cá, se o BS passar para cá, o Itaú já está vindo para cá, é venda, é venda, não tem mais lote aqui para cima, os lotes estão todos aqui para baixo, é venda, por quê? olha os bancos que estavam aqui, passando para o lado de cá, todos os compradores passando para o lado do vendedor, por isso que eu gosto, do saldo das corretoras de evolução nos 5 minutos, olha todos os bancos que provaram, olha lá, a XP que era vendedora, virou compradora, então ela sempre está do lado oposto, tá, então, eu vou entrar aqui, na venda, né, baseado na troca, olha aqui, eu provando para você, a troca dos players, aí agora eu vou, afastar aqui, e vou, olha lá, nos 5 minutos, como deu padrão de queda, olha no minuto, como deu padrão de queda, e aí vou afastar, vou tirar aqui, vou afastar, e vou buscar alvo, agora eu afasto, me acalmo, e vou buscar alvo, o alvo já era aqui, ele pode bater aqui, pode voltar isso aí tudo, beleza, né, vamos estudar, vamos ver o que ele pode fazer daí, ele pode bater e pode voltar tudo, ou ele pode buscar a variação de 75%, tá aqui, para ele vir buscar a variação de 75%, os caras tem que começar, ó, tirar o calçário lote nas costas do preço, isso é bom para nós, isso é bom para nós, deu já um candle querendo reverter, chato, chato, né, mas, olha esse lote aqui, eu vou sair com esse lote aqui, eu vou sair, pegou só um contrato, né, oh meu Deus, agora que eu fui ver, pensei que ia pegar os três, pensei que ia pegar os três, pegou só um, vou deixar meus três aqui de novo, pegou só um, se tivesse pegado os três, já tinha dado aí 600 reais, né, 600 reais, e aí, vamos pegar, tá difícil, ele não quer passar, não quer passar, tá dando um azul, vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui em cima, pegou, beleza, saí do trade, e aí, é uma ordem que pode acionar uma compra, vou ficar quietinho, essa compra, olha aqui, olha os caras botando ordem para acionar uma compra, essa compra pode vir até a VWAP, como que eu sei? Aqui, ó, eu sei exatamente aqui, posso pegar um contra para a scalp, enquanto a XP tiver aqui, ela está, é vendedor esse mercado, não por ela, mas porque todas as corretoras compradoras estão aqui, tá vendo aqui, ó, essas corretoras, elas que provocaram a compra, beleza, espero, né, passou a euforia do mercado, vamos esperar, agora é movimento de queda, o preço perdeu um 1% lá em cima, muito forte, eu preciso de mais lotes aqui para me tomar agora minha próxima decisão, se eu estivesse comprando aqui, esse box já estava voltando, contra mim, né, só um pullback, aparenta ser um pullback para baixo, pastor, você quer vender? A minha preocupação em vender, é justamente o Bradesco, o Bradesco vem subindo de novo, esse cara pode acionar a ordem compradora, assim que o preço chega, o que aconteceu, ele acionou a ordem compradora, o preço testa, a média de 9, rompe, por isso que não é bom você sair comprando de uma vez, espera, espera, clarear para você aqui, espera ficar mais nítido para você aqui no livro visual, tocou, ele pode bater na VOP e sair rompendo isso aqui tudo, ou ele pode bater, mas tem pivô, tem variação, e fazer um pullback, vamos analisar, olha os caras que estavam comprando, vindo já para a venda aqui, vindo já para o Bradesco, com 4 mil, esse mercado vai cair, Bradesco com 4 mil, olha os caras de novo passando para o outro lado, está vendo os caras aqui de novo, pode vir bater na VWAP e cair, vamos ficar assistindo, olha o padrão de queda no 5, padrão de queda no 1, esse preço vai cair, aí eu já fico com uma ordem aqui, olha a trava dos caras aqui no livro visual, está vendo a trava, está vendo a trava no livro visual, deixa eu diminuir um pouco, está em velocidade alta, deixa eu diminuir um pouco a velocidade, você fala, pastor, não vou conseguir operar isso, diminuir a velocidade, mas para adiantar mesmo o vídeo, 3 contratinhos está lá, olha o padrão de queda aqui, no minuto está chato, começou a querer, ele tem que perder a média de 9 em 1, está perdendo, está perdendo, ele tem que virar esse box e abrir um vermelho aqui, virou, ainda não virou, olha o XP de novo vindo para a compra, ela sempre está ao contrário, para a venda, olha o Bradesco ali, vamos esperar virar, no minuto já deu venda, já deu venda no minuto, era para ter entrado pelo minuto, para ter entrado, se ele virar vermelho, entra aqui, entrei, pegou, olha lá no minuto, se tivesse entrado pelo minuto, já está 78 pontos positivos, no minuto, no minuto aqui, está vendo no minuto, por isso que é gostoso, é gostoso você ter outros tempos gráficos, já era para mim, está 78 pontos positivos, no renco, eu ainda estou atrasado, nos 5 minutos, ainda nem fechou o renco, a vela tem que fechar, para me poder dar uma entrada, mas, no minuto já seria entrada, né, e aí você vê de novo, aqui, Bradesco esvazia na mão, está com quase 7 mil, o ideal, esses caras aqui, vão passar para cá, pode ter certeza, que vão passar para cá, olha lá, o BS, BTG, eles ficam passando, de compra e venda, compra e venda, olha o times in trade, como está vermelho, olha a agressão, do saldo delta, como é vendedora, olha nessa vela, vendedor, vendedor, vendedor aqui, vendedor aqui, vendedor aqui, vendedor aqui, e aí, o preço rejeita a VWAP, dá uma agulhada na VWAP, as médias já estão cruzadas, o preço não trabalha mais acima da média de 9, de 21, nem da de 9, esse preço vai para baixo, para onde, pastor? Vamos procurar aqui, tira o zoom, o máximo é aqui, ele pode cair aqui e voltar tudo, ele pode cair aí, pode voltar tudo, mas, se começar, olha lá, já afastaram a liquidez um pouco, está vendo aqui, ele estava bem aqui, ele já afastou, ele pode começar a querer trabalhar mais para baixo, e aí você vai, vou deixar meu stop bem aqui, um tique acima, um tique acima, porque pode ir lá me violinar, olha esse lote aqui, eu vou deixar a defesa atrás desse lote, é o que ele já está querendo fazer, ir lá violinar o pessoal, para depois cair, né, vamos esperar, quem estava na venda, olha os caras se invertendo aqui, todo mundo que estava aqui, passando para a venda, JB Morgan, Gendial Bess, aí é bom você ter a planilha, com a planilha quântica, você vai vendo isso aqui, então, bora estudar, bora fazer nossa análise, para ver onde a gente vai sair, se a gente vai zerar no dedo, se a gente vai ficar nessa operação, vamos começar pelo 1, 1 está batendo na média, de 21, rejeitou, bateu na média de 9, abriram uma trava aqui, defendendo, olha o que o preço vai fazer, quando ele bater lá, se tirar essa trava, sobe, aqui no 1, se tirar a trava, sobe no 5 também, essa trava aqui, essa trava aqui, bateu, é acionar o ordem vendedora, no 1 seria uma reentrada, praticamente, uma reentrada, quem está provocando essa venda, é Morgan, o BS, Levi, Genial, modal, na compra, é corretoras, capital, clia, touro, se é de alguma dela, você está comprando aqui, olha o preço está caindo, beleza, no minuto deu padrão, vamos ver no 5 ainda está brigado, mas eu estou no Renko aqui, bora ver, isso é a melhor coisa que acontece, quando você está na operação, quando você está vendido, e os caras começam a botar uma trava, aqui nas costas do preço, nas costas do preço, essa é a cara do preço, e essa é as costas, porque é a cara, porque ele está inclinado para baixo, ele quer vir para baixo, aí colocar uma trava, olha o tamanho dessa trava, essa trava aqui no 1 minuto, no 5, e no Renko, beleza, essa é a minha tela, quando eu estou operando na sala, ao vivo, de segunda a sexta, se esse box virar para baixo, fica bonito, beleza, meu preço descolou lá, estou despreocupado, pastor, solta uma parcial, eu boto um parcial aqui, outra ali, mas eu quero pegar ele cheio hoje, é uma técnica que você pode trabalhar, para você fazer financeiro mais rápido, o chato dela é, que o preço fica muito em cima ali, o bom dela, que vai te dar sempre o cheio, olha a minha saída, como ela está perfeita, junto com a saída dos caras, se eles tirarem esse lote daqui, e arrastar mais para baixo, eu vou sair mais para baixo com eles, eu quero fazer a mesma coisa, que eles estão fazendo, eu quero ganhar o mesmo dinheiro, que eles estão ganhando, beleza, eu fico aí, tranquilo, espero o preço trabalhar, o preço já perdeu a média de 9, de novo, vem me ameaçar, de novo, vem tentar pegar, meu capital é chato, eu estou confiando nessa trava, eu tenho duas travas de preço me protegendo, eu tenho a VWAP me protegendo, eu tenho a média de 9, podia ter feito uma saída aqui, quantos pontos? Pouquinhos pontos, 50 reais, mas esse lote aqui de baixo me chama, e é treinamento, tem que ir treinando, 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 para você adquirir, quem está impulsionando essa compra, quem impulsiona os pullback do mercado, geralmente é o Bradesco, o Bradesco está provocando esse pullback aí, é chato, eles, os caras que estão comprando aqui, tinha que vir passar para cá, passar para cá, e a XP e a Clia, já está aqui, a Clia, a XP, passar para o lado de lá, vamos esperar, olha lá, já abriu um bote de reversão, era só para limpar os stops do pessoal, era só para tirar quem estava no 0 a 0, quem fica deixando o preço no 0 a 0, então você vê que tem esse problema também, se você deixar o teu stop muito justinho, ele vai te tirar para cá, e de novo, olha que batida, quem fez essa batida aqui, nem deu para ver, foi muito rápido, essa batida compradora, olha que batida compradora, toda vez que você está em uma operação de venda, igual está aqui, e ele já abre esse box amarelo, é muito bom, olha lá, passaram liquidez para baixo, olha liquidez aqui para baixo, está vendo aqui embaixo, então vou seguir também, eles vão tirar esse lote aqui agora, pode ter certeza, eles vão tirar esse lote aqui agora, eles vão tirar esse lote, vou deixar um pouquinho antes aqui, deixar um pouquinho antes aqui, do bola, pode bater no bola e voltar, se esse lote sair daqui, onde eu estou com a mãozinha, se esse lote sair daqui, esse preço derrete, tirar o lote, tirar o lote, tirar o lote, a variação é forte, pode bater e pode voltar, tirar o lote, e aí vamos aguardar, posso vir, se quiser, no dedo, tiraram, vão raspar, vão raspar, vão raspar ali, beleza, eu estou confiando que ele vai vir pegar esse lote, vai raspar, pegou, pegou minha parcial, pegou meu integral, parcial, integral, beleza, deixa cair, se cair mais não tem problema, importante que já está no bolso, está no bolso, esse é um problema que eu tenho identificado na sala, os caras não querem botar no bolso, querem fazer trade infinito, que acho que vai descer infinito, pode descer, mas ele vai ficar com aquele pullback rasante, lá no teu zero a zero de novo, isso é angustiante, aguardando agora uma última entrada, fazer uma última entrada, vamos aguardar para uma última entrada, e vamos esperar, vamos agora fazer uma nova leitura, seria uma compra aqui, mas como a gente veio de uma venda gostosa, uma venda linda, vamos esperar, o preço trabalhar, vamos analisar aqui, XP está comprando, por isso que eu não quero entrar nessa compra, junto com ela, o BS, terra genial, tem uns caras bons aqui, mas os caras bons também estão na venda, então está abrigado, o preço está abrigado, pastor, já quer pegar uma venda aqui? Vamos ver, o book está muito limpo, o book está muito limpo, para ficar entrando agora, quando o book está muito limpo, aqui onde eu estou passando o mouse, pega essa visão aí, do book de oferta, pode te raspar, se eu tivesse vendido aqui, olha o calor que eu já estava passando, pode te raspar, é bom entrar no book, quando eles enchem assim, eles enchem, dá aquela enchida, no book de vez, quando o book encher, a gente entra junto com ele, não fica entrando um atrás da outra não, mas aqui é pullback, pullback na média, é assim como a gente fez aqui, na compra, está vendo na compra aqui, pullback na média, o que é pullback na média? Espera o preço lá, testar a média, e abrir um padrão de venda, olha lá, começou a encher o book, começou a encher o book, está tentando ganhar variação, está tentando cruzar as médias, está tentando talvez ir buscar ver o app, esse lote grande aqui de cima, tinha que vir mais lotes aqui embaixo, lote aqui embaixo, no minuto está rejeitando aqui, está rejeitando, está querendo dar um padrãozinho, deixa eu ver se vai pegar, não pegou minha ordem, um pouquinho para baixo, não é bom você ficar correndo atrás do preço, não é bom você ficar correndo atrás do preço, vou tirar ela aqui, não pegou, deixa passar, deixa passar, não fica correndo atrás do preço não, fica não, olha lá, vai querer voltar, vai querer testar aqui, esse lote que está chamando esse preço, esse lote aqui, está chamando esse preço, deixa lá, de novo, é na média, pode reverter daí, se não reverter, ele está dando aqui, topos e fundos descendentes, vamos tentar entrar na próxima, voltar aqui, stop tem que ficar aqui atrás dessa, muito rápido, muito rápido, pode vir buscar aqui agora a variação, por que que você sabe pastor, porque só tem essa defesa deles aqui, só tem essa defesa deles aqui, até proteger, pode proteger o preço mais pertinho, vou deixar aqui no box 87, o stop é normal, é comum você levar, eu estou com 460 reais, arriscando aqui 10%, 50 reais, desse dinheiro, olha nos 5 minutos, padrão de queda, lindo, lindo, padrão de queda, abre aqui já, o colozone, já é saída, já podia ter saído aqui, vou até sair aqui, vou até sair aqui, rastei, saí, faz isso também, você vê que ele está querendo voltar, olha lá, olha lá, olha lá, foi bom sair, então fica aqui, beleza? Então está aqui pessoal, uma mentoria, de sábado, ensinando, explicando para você, como a gente opera, sempre analisando tudo, eu sei que você, talvez está procurando um indicador, que só fala assim, compra, venda, compra, venda, compra, venda, mas nós ensinamos aqui, a análise do preço, a análise da movimentação, e do racional do preço, o preço veio subindo, nós vemos a ancora na média, fazendo scalp lá, e o preço cruzou as médias, eu não penso mais em compra, você vê que eu evitei as compras, enquanto o preço está abaixo da média, eu botei a média no operacional, para quem quiser usar, para te evitar, de ficar pegando compras, as compras é muito curtinha, as compras são muito rápidas, e tem aluno que não está conseguindo acompanhar, as contra tendências, porque agora você comprar contra uma média, é contra tendência, e aqui, você pega a favor, com a planilha, olha a vendaça, eu vim scalphando, eu sou scalp, eu gosto de fazer scalp, e te ajuda, na análise do 5, se você quiser usar, senão você usa a sua tela assim, senão você usa a sua tela assim, não precisa nem usar, tudo não, ah pastor, ficou muita coisa, não gostei, beleza, pode tirar, tira as médias, tira o que você quiser tirar, eu gosto, porque me ajuda, me protege de mim mesmo, de ficar clicando, igual um doido, então é bom, é bom você, você ter, você ter, mais ferramentas, olha a venda, ali já é uma venda, como que eu sei, porque, olha aqui de novo, olha aqui de novo, XP na compra, touro na compra, olha os caras grandes na venda, olha como o preço anda, então você vai ficar comprando com corretora, com CPF, com sardinha, você tem que vir com institucional, por isso que eu gosto de olhar o fluxo, olha no minuto padrão que deu, esse padrão aqui de martelo, olha nos 5 minutos, ainda é aquela venda dos 5 minutos, nem foi chegar perto do stop, ainda é a venda, tem alvo para baixo? Tem, aí você sempre afasta aqui, tira o zoom, e vai vendo os alvos aqui, tem alguma coisa para cima? Não, só tem violinada, e assim por diante, beleza? Então, você tem tudo, 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 para vencer, nesse mercado maravilhoso, só vai depender, de você, beleza, trade? Que Deus venha te abençoar, poderosamente, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, para vencer nesse mercado maravilhoso, estamos aqui para prosperar, nesse mercado maravilhoso, e que você quiser virar a chave, nós estamos aqui, para virar a chave junto, operacional, stop curto, alvo longo, nós temos essa proposta, essa visão de mercado, essa visão de mercado, para a gente vencer junto, nesse mercado financeiro, maravilhoso, Deus prosperar, e abençoar, cada vez mais, a sua vida.